Vantagem do empate para os dois primeiros, os dois com melhor campanha, né? Opa, tá dando uma vantagem ali o Apro, houve uma falta. Varela! Sobretudo o Everton Ribeiro que não fica preso ao lado, majoritariamente aparece pelo lado direito, mas já pode ser centralizado por várias vezes, né? Como no lance que instutou pra fora. Varela! O Watson se antecipou ao Everton Ribeiro, agora Yuri é quem tenta tirar, a bola tá viva. É a chance, é a chance. Bola levantada pro Varela, dominou, pôs no chão, chegou o Yuri. Tiago Maia e Arrascaeta. Varela chega bem lá pelo lado direito, cruzamento é ótimo. Os zagueiros pra saída de bola, Varela, Ayrton Lucas e agora o Tiago Maia, mais aberto pelo lado direito. Vai com ele, Varela parte nas costas do João Paulo, consegue pegar. Deu de volta, Arrascaeta, levantou, na segunda trave, Varela apenas escorou pra alguém que foi atrás do Pedro. O Pedro aplaudiu, né? Maia, uma puxadinha pro Varela cruzar aqui da direita, Pedro! Abre bem o jogo aqui na direita, Varela, ele contra Yuri, o Everton... Inclusive pela reação do Bandeira. Parada! Ela volta pro Flamengo com o Varela reaproveitando aqui pela ponta direita. Tá bebendo de craque, né? Ali o João Paulo. Faz por Elias Fausto. Da portuguesa, manda a bola pra frente o Yuri. Arrascaeta pelo Everton Cebolinha, a gente falava sobre isso. Música 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 Música